Vale Presente é um valor de crédito comprado previamente que serve como forma de pagamento, ou seja, ao invés de pagar direto no aplicativo ou na plataforma que você pretende utilizar, você paga através do seu Vale Presente. Apesar do nome, essa opção não funciona somente como um presente. Você pode utilizá-lo no seu dia a dia. No RecargaPay você tem diversas opções. Alimentação, jogos, locomoção, lojas e muito mais. Ao comprar esses créditos, você recebe um código para inserir na plataforma correspondente. Cada opção de Vale Presente disponível no RecargaPay possui regras de utilização próprias. Para mais detalhes, você pode contatar o nosso suporte pelo menu Pedir Ajuda. Aproveite as condições incríveis que só o RecargaPay oferece. Temos diversos descontos te esperando, viu? Qualquer dúvida, chame a gente! Até a próxima!